Tentei me adiantar, mas não resolveu. Olha ele aí. Conheci os 25 principais pontos da cidade de bike. Curitiba tem uma linha de ônibus especial que é a linha de turismo da cidade. E ela percorre os principais pontos turísticos que tem aqui. 25 pontos entre praças, parques e ruas. E no vídeo de hoje eu vou percorrer esse trajeto de bike. Então vamos começar esse treino barra desafio de hoje. Eu imprimi a minha colinha e começa na rua 24 horas, tá vendo? Eu anotei que o primeiro ônibus sai às 8h30 e agora são 8h12. Será que eu vou conseguir acompanhar esse ônibus aí? Se eu não conseguir acompanhar um ônibus, vou até onde der e espero passar o próximo, né? Também não sei quantas horas eu vou levar e nem quantos quilômetros. No site diz que é aproximadamente 50 quilômetros e 3 horas. Mas eu tô de bike, então não sei o que pode acontecer, né? Aquele rapaz ali, eu acho que ele é guia turístico. Eu peguei o encarte dele porque tá melhor que o meu papel, tá vendo? O valor e outras informações sobre essa linha de turismo, eu vou deixar o link aí na descrição, dá uma olhada depois pra quem tem interesse. O desafio de hoje é fazer de bike mesmo. Então o ônibus chegou, agora são 8h30, primeiro ponto desse desafio treino. E eu vou começar a gravar no Strava. Vou deixar o link na descrição, me acompanha pra ver os treinos aqui do canal. E os meus treinos do dia a dia também. E vou gravar no Wikiloc. Então rapaziada, eu tô começando esse treino de desafio 8h30 da manhã. O ônibus tá saindo daqui agora. Em alguns lugares tem ciclovia, como aqui, ó. Aqui é o shopping estação, museu ferroviário, segundo ponto de parada dele. Onde tem acostamento, eu vou pelo acostamento. Olha o ônibus lá. Não posso perder ele de vista. Tenho que me acostumar ainda. Porque às vezes ele ganha distância, mas logo ele para no sinaleiro. Esse é o Teatro Paiol. Terceiro ponto do dia. Quarta parada, achei. Vamos ver. Na subida eu não consigo não. Cheguei no Jardim Botânico, consegui alcançar ele. Mas aqui no Jardim Botânico parece que ele fica mais tempo parado. Tô aqui dando uma olhada no mapa. Pensando no terreno. Eu sei que daqui do Jardim Botânico, até o Bosque do Papa, o Oscar Niemeyer. Eu sei que é tranquilo. Agora, quando chegar aqui, meus amigos, já tô dando risada e pensando o que eu tô fazendo da minha vida. Isso aqui são os trilhos na Serra do Mar. E eu já andei treinando e fazendo alguma coisa por lá. Vou deixar nos cards também. Inclusive, foi a última trilha que eu fiz, foi aqui. O motorista já subiu e tá ligando. Ele ficou mais ou menos 15 minutos nessa estação. Chegamos ao mercado municipal. Quinta parada do dia. Sexta parada, Teatro Guaíra. Lá na frente da Universidade Federal do Paraná. Aqui é o coração de Curitiba, praticamente já. E também é o centro histórico da cidade. Já estamos entrando nele. Pra chegar na sétima parada do dia, que é o Passo da Liberdade. Então, sétima parada do dia. Passo da Liberdade. Vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Oitava parada, Memorial Árabe. E passeio público à direita. Nona parada, Centro Cívico. Onde fica a prefeitura da cidade, que é aqui? E o Palácio do Governo do Estado do Paraná. Centro Cívico de Curitiba é muito bonito. Olha só que bairro massa. É, daqui pra frente o negócio começa a ficar sinistro no terreno. A região norte de Curitiba tem muita subida. Vou deixar no card aqui um pedal que eu fiz pra essa região aí. E eu também já andei correndo 10 quilômetros no Parque Tingui. E no Parque Tanguá, que é nessa região norte de Curitiba. Eu tô indo já pro décimo ponto do trajeto. E por enquanto eu tô conseguindo acompanhar o mesmo ônibus. Mas quando eu ver que não vou conseguir, eu espero o próximo passar. Então chegamos no ponto 10, que é o Bosque do Papa e o Memorial Polonês. Aqui é a entrada do parque. Próxima parada, Museu Oscar Niemeyer, o Moon. Esse então é o Museu Oscar Niemeyer, ou o Museu do Olho, que a galera chama aqui. Olha o ônibus parado lá. Essa é a décima primeira parada e são 25. Só falta tudo. Bora que o ônibus tá saindo. Olha aí. Vamos, senão eu fico. Cansei. É muita subida aqui. Tentando alcançar ele pra chegar na décima segunda parada. Bosque do Alemão. Não aguentei. Falei que era muita subida aqui. Vou ter que esperar o próximo. Parei no poço porque eu vou tomar água. Não consegui dar conta do ônibus. Uma subida sem fim. E eu tenho que achar onde é que é o Bosque do Alemão, porque eu nem sei onde é. Eis o Bosque do Alemão. Então eu perdi o ônibus na metade do trajeto. Tentando alcançar ele em direção ao Bosque do Alemão, que tem umas subidas infinitas. Perdi ele de vista no quilômetro 20. E então o que eu vou fazer agora é sentar naquele ponto e esperar o próximo ônibus. Porque eu tô seguindo o trajeto do ônibus e eu não conheço o resto. O trajeto da linha de turismo de Curitiba é esse aqui. Comecei na rua 24 horas. Passei pelo Museu Ferroviário. Depois o Teatro Paiol. Cheguei no Jardim Botânico. Passei pelo Mercado Municipal e Arroda Ferroviária. Teatro Guaíra, no FPR. Passo da Liberdade. Passei o Público e Memorial Árabe. Centro Cívico. Passei pelo Museu Oscar Niemeyer. Passei pelo Bosque do Papa e o Memorial Polonês. Nesse trecho entre o Bosque do Papa e o Bosque do Alemão, perdi ele de vista. E fiquei por aqui agora. Olha o tanto que falta. Bom, agora são 10 da manhã. Vamos ver que hora que passa o próximo ônibus. Desde que eu comecei na rua 24 horas, olha como tá ficando o terreno. E aqui a tendência é só de subida, ó. E vai subir mais. A linha de turismo é um passeio que circula mais na região norte de Curitiba. Do centro pro norte. E não deu nem meia hora. O ônibus tá chegando mesmo. Olha aí, ó. Chegou. Vamos ver por quanto tempo eu consigo seguir o ônibus. Eu já ia perder ele de vista. Olha essa subida. Mas parou ali. Vamos continuar na lida aqui. Tecidas também não faltam nessa região. Dá uma olhada. Então aqui é o décimo terceiro ponto do trajeto. Unilivre. Vamos continuar. Mais uma subida infinita. Próxima parada. Parque São Lourenço. Seguindo pra uma das piores subidas de todo o trajeto. Que é a ida pra Ópera de Arame e o Parque Tanguá. Passando o ônibus. Eu vou me adiantar um pouco dele porque aqui tem uma subida muito forte. E aqui é a décima quinta parada desse trajeto. Ópera de Arame. Tentei me adiantar. Mas não resolveu. Olha ele aí. Já fiquei. Vou alcançar ele. Se Deus quiser. Alcancei. Alcancei. Chegamos ao décimo sexto ponto da cidade que é o Parque Tanguá. Bora pro próximo. Um ao décimo sétimo e o décimo oitavo ponto. Parque Tingui Memorial Ucraniano. Já tem vídeo no canal que eu corri dez quilômetros lá esses dias. Dá uma olhada no card aqui em cima. Chegando no Parque Tingui e aqui é a entrada principal dele. Agora o ônibus vai fazer todo o trajeto dentro do parque. Até chegar no Memorial Ucraniano que faz parte do Parque Tingui. Décimo oitavo ponto Memorial Ucraniano. Mais uma bela senhora subida. Perdi o segundo ônibus de vista. Consegui seguir esse até o portal italiano. Eu tô com sede. Vou parar pra tomar água. E talvez comer alguma coisa. Hora de comer e uma coca também. Tô aqui bebendo minha coca e o ônibus chegou. Tudo que desce sobe. Lá vem, lá vem. É rapaziada. Esse trem no rolê, desafio parece fácil, mas não é não. Vem aqui fazer essas subidas. Sem perder o ônibus de vista. Sem saber o trajeto. Perdi meu terceiro ônibus. Que maravilha. Cheguei numa rotatória. E agora? Agora são quase meio dia já. E nós estamos com 43 quilômetros. Já me achei, já me achei. Cheguei na vigésima primeira parada do treino de hoje. Que é o Parque Barigui. Perdi o terceiro ônibus. Então vou esperar o quarto ônibus. Fazer o quê? O que que resta aqui da minha cola? Torre Panorâmica 22, Setor Histórico 23, Praça Tiradentes 24, Rua das Flores 25 e a gente zera na rua 24 horas, onde eu comecei. Por esse mapa dá pra ter uma ideia do que que é a rota turística na cidade. A rota turística é essa aqui. Teatro Paiol, tá vendo? É o mais ao sul que nós temos. E o Parque Tangual mais ao norte. Teatro Paiol bem aqui. Então a rota turística, ela só é na região norte da cidade, ó. E bem pequena. Porque olha a cidade inteira, como é comprida, ó. Eu mesmo sou dessa região aqui, ó. Tô saindo aqui do Parque Barigui antes mesmo do ônibus chegar. Porque os guris me informaram que ele segue reto aqui. Pra Parada 22. Que é a Torre Panorâmica. Acho que tô fazendo bem em adiantar esse pedaço aqui. Porque eu ia perder mais um ônibus nessa subida, certeza. Bom, passei aquela subida diabólica. Agora eu vou sentar e esperar ele aqui, né. Não sei pra onde que eu tenho que ir. Se eu tenho que ir reto, se eu tenho que virar. E o ônibus tá vindo, ó. Vamos continuar o trajeto, então. Chegando na 22ª Parada. Torre Panorâmica. Quarto ônibus do dia. Próximo é o Setor Histórico de Curitiba. Número 23. Vigedes no terceiro ponto da cidade do Setor Histórico. Cheguei no coração de Curitiba. Onde a cidade começou, onde a cidade foi fundada. Praça Tiradentes. Parada número 24. Praça Tiradentes. Só falta uma agora. Nem acredito que eu tô chegando no destino final. Aqui é a Rua das Flores. Então é isso aí. Acabei de passar pela Rua das Flores. Que foi a 25ª Parada da Linha de Ônibus de Turismo de Curitiba. Portanto, desafio concluído. Agora o que eu vou fazer é retornar pra Parada Número 1. Que é a Rua 24 Horas. Pois foi lá que eu comecei. E o ônibus tá indo pra lá. E vou finalizar o treino ali. Foi aqui que eu comecei. Aqui que o ônibus tá terminando. Foram 25 paradas. Contando com essa 26, né? Mas oficialmente tem 25. Deixa eu ver qual KM que deu. Esse foi o terreno altimetria. 51 quilômetros. 750 pra desnível. E tempo de movimento quase 3 horas. Então eu vou finalizar. E vou deixar o link na descrição. Pra quem quiser seguir essa trek. No Strava deu 49 quilômetros. Quase 50. Tá aqui na tela o print do treino. Pra ver como que ficou no Strava. Vou deixar o vídeo do Relieve no final. Pra vocês verem como foi todo o trajeto de bike. Desde o início até agora. Muito da hora. Vale super a pena. Conheci os 25 principais pontos da cidade de bike. Sofri um pouco. Com certeza. Achei muito pesado. A região norte da cidade sobe demais. E... Tá muito quente hoje também, né? Desafio concluído. Vou deixar mais playlists e outros vídeos no final. Essa semana foi ciclismo. Provavelmente semana que vem é trilha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho